Oi pessoal, hoje eu vou fazer uma torradinha deliciosa na airfryer, muito rápida de preparar e fica uma delícia, viu? A primeira coisa, eu já vou colocar a airfryer pré-aquecer a 180 graus por dois minutinhos. Eu vou fazer com pão de forma, mas você pode fazer com pão francês, pão caseiro, qualquer pão. Como eu vou fazer com pão de forma, eu vou pegar uma fatia e vou dividi-la em quatro partes pra ficar uma torrada bem bonitinha. O próximo passo é passar manteiga ou margarina, até mesmo azeite fica também gostoso, viu? Então assim, passa aí a quantidade que você quer. Eu tô passando assim, ó. Terminei de passar a margarina aqui em todo o pãozinho, ó, minha airfryer terminou de pré-aquecer. Eu vou colocar um pouquinho de orégano em cima de cada fatia aqui, ó, de pão. Gente, essa torrada fica deliciosa acompanhada de um cafezinho, viu? Eu adoro. Aí o orégano, a quantidade é a gosto. Agora é só colocar as torradinhas aqui dentro, ó, o pão da airfryer. Já tá bem quentinha, não coloca uma em cima da outra, tá bom? Ó, pessoal, coloquei uma do lado da outra. E agora, gente, é muito rápido. Vou levar aqui pra airfryer. Vou programado a 180 graus, 5 minutinhos. Mas atenção, hein? Vou ficar de olho, porque pode ser que ela fique pronta antes. Pessoal, olha o resultado dessas torradinhas, gente. Não falei pra vocês? Olha isso. Além de lindas, elas ficam deliciosas. Eu deixei 4 minutos. É bem rápido mesmo, mas assim, eu fiquei de olho, tá? É, 4 minutinhos a 180 graus. E olha só o resultado. Outra coisa, não precisa virar as torradas quando coloca lá na airfryer, tá? Pode deixar, olha só, que ela fica muito crocante. Então, não há necessidade. Agora, veja só esse resultado. Super crocante, fica realmente deliciosa também. Aí, se vocês quiserem tirar um pouquinho mais clarinha e deixa 3 minutos, vai do gosto, tá bom? Mas é isso, pessoal. Façam essa torradinha. Fica muito gostosa com um cafezinho, com um aperitivo e com uma cervejinha. Eu adoro. Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica, dessa torradinha super deliciosa e muito fácil e rápida aqui na airfryer. Se vocês gostaram, já compartilhem esse vídeo aí com seus amigos, deixem seu like, se inscrevam no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.